Rapaziada, o Firo Firo atualizou. E o que tava deixando todo mundo do de curiosidade era a sensibilidade que chega no 200. E hoje eu vou testar a sensibilidade tudo no 200 e sem DPI. É, né minha rapaziada? O que mais foi falado nessa semana aí era dessa sensibilidade que ia chegar no 200, né? Então vamos testar ela aqui no Solo vs Duo e vamos ver como é que ela tá. Olha rapaziada, parece que ia ter que tá com DPI. Olha, lisinho, mané. É, acho que não vai precisar nem usar mais DPI, ó. Como é que tá lisinho? Isso é louco, muito gostoso, mano. Gostou a manca. Até que enfim a galera ainda acertou em alguma coisa, né? Pra quem não tem celular que usa DPI, ó aí, ó. E tá tudo no 200, rapaziada. Tudo no 200, tudo no full, menino. Tudo no 200km, tudo pra ser usado. Olha rapaziada, já tem uma peste bubônica aqui. Já tomou dor já na cara. Gelo pra quê, cara? Você vai morrer. É, se trancando. Nossa, você tá super trancado. Tá super trancado. Esse aqui já foi de F, de vala. Caixão, fechado. Ó, mas esse Ceboso querendo me matar no facão. Tá pra lá, Ceboso. Nojento. Ó, rapaziada, marquei esse duo aqui, mano. Que é lá em mil. Nossa, desgrama. Sônia do job. Mano, mil só tava falência, mano. Tinha ninguém em mil, velho. Bora ruxar aqui, né? Pela negativa. Botar a cara não, filho. Vai salvar mesmo. Vai morrer os dois, tá? Lamento dizer, mas vai morrer os dois. E aí, mano, o pesadelo chegou. E agora, mano? Já tomou dor. Ixi, aqui já era, já. Ih, já botei dois na sua cara já, filho. A derrota já. A derrota é o que você tem aqui. Já era, mano. Vala. Mano, essa ciência tá muito boa, velho. Rapaziada, dá uma recuada aqui, mano. Porque tem dois aqui, ó. Tem dois, mano. Ó lá, ó lá, ó lá. Tomou dois. Gelo cyberback rápido ali. Se liga, rapaziada. Vou fingir que vou ruxar. Voltei. Cadê o amigo dele? Ó aqui o amigo dele aqui, ó. Já peguei visão. Tomou dor na lata, menino. Já pra ficar assanhado. Cara, vou ruxar, mano. Eu vou ruxar. Ruxei, foda-se. Ah, deitei. Ah, meu Deus do céu. É eu, minha... É eu, porra. É eu, caralho. Porra, já viu o trem tremer? Me chama de Barbie Grill. Pega só no macetinho. Toma. Ué, não, hein, não. Ah, mano, que cara ceboso, mano. Segurando o dedo de SVD. Ainda tá farpando, meu parceiro. Vou ser uma vergonha, mano. Vou ser uma vergonha. É, rapaziada. Não deu bom, não. Mas bora pra mais um aqui, mano. Mano, tá muito gostosinho. Sofa o vermelho, mano. Que delícia, hein. Acho que eu não vou nem usar mais DPI, mano. DPI agora vai ficar no passado. Vem cá, amor, filho. Você vai pra onde? Nossa, menino, se pega essa bala aqui. Se pega, hein. Ué, mas é idiota. Olha. Ao invés de ter corrido por fora, eu não ia nem atrás. O burro tem que andar com o burro. Nossa, mano. Só de ver gente no carro já me dá uma agonia. Já me lembra daquela época lá do Zé Carrim. Meu Deus do céu. Quem lembra da época do Zé Carrim, velho? Só os raízes vai lembrar da época do Zé Carrim. Que você entrava na partida, tinha 50 cara. 40 eram de Zé Carrim. Mano, vai ficar segurando o dedo, mano. Tu vai ficar segurando o dedo. Então toma o teu doce aí, ó. Ah, obrigado, Jesus. Essa sense tá muito gostosa de jogar, velho. E outra coisa. Ah, agora a Algui tem como tacar chip na Algui. Agora, olha aí, ó. A Algui chipada, menino. Querendo salvar na minha frente. É o quê? Pnei. Ai, droga. Toma o teu doce aí, filho da peste. Cara, quando o cara tá agachado assim, mano, é muito... Oxi! Salvou. Olha, menino. Vai pra onde? Tu vai pra onde, ceboso? Peste bubônica. Ah, obrigado, Jesus. Olha, mano. Tem um cara bem aqui. Olha. Ah, o gato! Meu Deus, que delícia, mano. Muito bom essa sense. Adorei. Vou jogar agora tudo no 200. Vem comigo. Ah, mas minha internet caiu, velho. A internet veio de padaria, mano. Que droga, mano. Ó, é só esperar aqui, ó. Ó. Ai, mano, onde é que saiu esse gato? Ah, mano, esse cara, mano. Nem do do ele é, mano. O que que esse cara tá fazendo aí? Sua praga ruim. É, rapaziada. Bora pra um CS aqui, né, mano. Tá ligado daquele jeitinho. Vindo de bocão. Eu gosto. Vai tomar... Ah, mano. Ah! Eu vou aqui no meio, ceboso, pra te matar, ó. Toma na cara. Ai, ai. Toma seu doce aí. Olha só, rapaziada. Agora tem um dragãozinho do meu lado, mano. Dragãozinho! Sacar o flash. Desenho de um baobalzada. Oh! Eu sei que eu sou muito bom, mano. Eu sou muito bom, mano. Ruim tem que andar com ruim. Ó, irmão. Vou mostrar o que você é fraco, ó. Pega no clickbait. Toma, seu horrível de Sônia. Cara, quem é que tá usando o Sônia, mano? Em pleno 2024, mano. Vai tomar dor no peitão também. Antes que a rapaziada fala que isso aqui é bermudo clássico, mano. CS bermudo clássico. Não é não, porque essa botinha aqui a Garena botou na ranqueada também. Agora vai ter uns loucos lá pulando com isso aqui no CS. Ah, rapaziada. Eu testei essa sensibilidade também no X1. Só que isso aqui é tema pra outro vídeo, esse X1 aqui. Mas eu vou deixar umas balinhas aí pra vocês ver como é que essa sensibilidade tá cachorra. Muito bom, rapaziada. A Garena acertou muito nesses 200 aí, mano. Tá muito gostosinho de jogar. Obrigado, tá, Garena? Obrigado. Eu não aguentava mais a DPI. Pequenininha. Tudo pequenininho, Garena. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Deixa o like aí. Se inscreve pra tá ajudando o nosso conteúdo. E fui, menino.